Com licença meu senhor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Hum, sobre o Raiden Gokaden, você poderia me contar essa história mais uma vez? O que é que eu quero falar? Bem, se você gostaria de saber mais um pouco. O que o nome do Raiden Gokaden que chamou de Raiden Gokaden, é isso aí. E aí tudo bem, eu acho. O que é que eu quero falar da Artichin, né? Mas, depois disso, o Raiden Gokaden foi perdido em uma época. O que é que o Raiden Gokaden foi levado agora, é apenas um nome do Raiden Gokaden. Mas, infelizmente, quando o Raiden Gokaden, o Raiden Gokaden se tornou em Inazuma, o Raiden Gokaden foi levado para o Raiden Gokaden. Por isso, então, que a gente tinha que fazer a missão do Kazuha, antes de fazer essa aqui. Se a minha lembrança, quando ela me derrubou, eu tenho ela até hoje. Até porque não tem como jogar fora. Mas é boa, é boa. Qual foi o motivo por trás do seu declínio? Conte, conte, conte. Tch! é um trevoso história triste e trevosa meu meu Deus o que é? Ah... E aí Ele fez isso, por causa de todo o mundo. Ele não tem medo de morrer, mas não tem medo de morrer. Ele não tem medo de morrer. Mas, ele não tem medo de morrer. Eu não consegui fazer isso. Assim, o povo estava com muito orgulho, e morreu no mundo. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Mas... Ele não conseguiu fazer isso. É... A lenda do Raiden Goukadei mudou Mas alguém atacou os ferreiros Parece que o Scaramuji fez algo na Hermesou Parece que o Niwa ainda morreu Tira o Maza ali, né? Esqueci Realmente, cara Não dá pra mudar o passado Ele só se apaga da memória do povo e... Altera as informações ali Mas não dá pra ele realmente mudar tudo Você viu o Kazuha recentemente? Ufa, então ele ainda existe E é o mesmo Kazuha que eu conheço As coisas não parecem tão ruins Quanto eu pensava ontem à noite Isso tudo, obrigado O que é isso? Uhum Uhum Show Vamos atrás do Kazuha agora, então? Uhum Eu não sei Vai até a comissão em Ashiro Pô, longe pra caralho, mano Meu Deus Meu Deus Vamos andando Vai, vamos andando A hora Tô zoando, mano Tô zoando Tô zoando Óbvio que nem vou andando Que isso Meu Deus, mano Onde é que eu tô? Pô, longe demais, cara Longe demais Ó, tô upando a Faruzã Acendi ela Do 70 pro 80 Hoje Aqui Só falta upar os níveis, né? Inclusive dá pouco pra ela já agora, né? Ah não, não dá Tô com pouca mora Na verdade Eu tava Juntando pra upar esse talento aqui Por muito pouco ainda não dá Por muito pouquinho ainda não dá Mas eu vou upar Vou deixar ela Por hora de começo, né? Vou deixar 4, 6, 8 E depois eu quero deixar ela Tudo 8, 8, 8 Vocês sabem muito bem Por que que eu vou fazer Uma barbaridade dessa, né? Eu não tenho o que explicar Eu acredito A essa altura É, não sei que você seja novo no canal Que eu duvido um pouco, mas Essa altura eu acho que eu não tenho Que explicar por que que eu vou tá Fazendo essas loucuragens aí Eu adoro essa raiva Bom dia Tudo bom, senhor Eu com certeza sei quem é Oh caramba, hein? Esse povo nunca sai de casa Daí eu cheguei e sai Aff O Toma tá aí, pelo menos Hum, tá bom Vamos entrar então Ah, a gente pode dar uma caminhada no pátio? Nunca ninguém me impediu Bom dia, senhora Tudo bom? Senhora, a gente A gente quer fazer umas perguntas, pode? Não saiu da boca dessa guria, né? Ah, como o comissário e a senhorita Kamisato Estão esses dias? Para eu pensar agora, mano Com esse cara Com esse cara Se apagando Como foi o final De Inazuma Naquela parte Que a Aya Miko Deu a Gnosis pra ele O que aconteceu lá? Tipo, na memória dela Ela simplesmente perdeu? Ou ela entregou pra outra pessoa? Entregou pro doutor? E talvez? A Yato ainda é o comissário Yashiro A Yaka ainda é a senhorita da casa Sem mudanças aqui Pelo que vejo Nada mudou na comissão Yashiro também Eu tava esperando isso mesmo Mas ainda é um grande alívio Saber que os irmãos Kamisato Estão seguros e bem Ah, isso é tudo por hora Obrigado Cadê o Toma, mano? Quero saber do Toma Não é aí pra cabeçado não Mano, cara É o Toma O Toma está bem O Toma está vivo Está assolando ainda Tô falando, mano Não saio da boca dessa guria Não saio da boca dessa guria, mano Como é que pode? Ah, e eu Sabe? Senhora, calma, senhora Calma, calma Assim eu fico lisonjeado Não preciso falar tanto, não Ah, mãe, cadê o Toma? Onde está? Onde está o Toma? Ah, tá, pô Toma até aí Toma ainda existe, guys Beleza Então tá joia, tá joia Tem Toma, tá bom Precisamos de mais nada Mano, impressionante, cara Agora que eu ia falar um negócio Agora me deu outra Outra informação, assim E o Scaramouche Ele já teve Basicamente dois eventos Temporários Relacionados a ele, né E um Terceiro Que foi Uma informaçãozinha Só sobre ele Não foi focado nele Mas foi uma informação sobre ele E evento temporário Faz tanto sentido Esse evento temporário Agora Porque pro resto de Teivate Aquilo nunca aconteceu Ahn Todo mundo me adora, né Fazer o que? Eu sou o principal Sou o canônico Fazer o que? Hum, tá bom É, agradeço As pessoas do Krakamisato São amigos queridos pra mim Quem mais a gente vai ver? A gente não viu o Kazurra, né Mas a gente ouviu falar dele A Yaka e o Ayata A gente também não viu E o Toma também não Mas a gente ouviu falar A gente vai A gente vai para a Tatarasuna Tipo, ah, tá bom Tipo, totalmente aleatório Beleza, né, mano Vai pra Ferraria Depois pros Cabeçados Depois Onde nós vamos? Ah Nada pra fazer Vamos pra Tatarasuna, né Aham, tá de boa Obrigado, obrigado, patrão Obrigado Vem, Tatar Ah, Xavier Fazendo o que aqui, patrão? Eu tava por aí Agora eu tô aqui Simples Você sabe bastante Saber o Tatarasuna É pra saber É pra saber A gente fez um filme com ele Não foi? O quão bem você entende a história Dessa área Hum, continua, tá ouvindo Ah, que história aqui Que não tá sendo longa, cara Pra mandar Só não repete a história Que eu já li ontem Tatarasuna Um outro sujeito Na época Um cara de Fontaine Skin de cara de Fontaine Em Inazuma Mas que era um cara de Sumerum Mecânico Hum, parece que o doutor E sabotou a fornalha Que levou todo o caos que aconteceu Hum, é um cara de Fontaine Eu já perguntei Hum, eu já perguntei Você já ouviu falar de um Kabukimono Conectado a Tatarasuna? Kabukimono? Hum, não tem Ah, eu não conto não É a skin mais dripada do jogo Não conta, beleza Beleza, beleza Então não há mais Kabukimono Skaramushi realmente Conseguiu se apagar Completamente da história E sim, ele deve ter desejado Mudar o mundo E reverter tudo A como era antes Mas até agora Parece que a maioria Das mudanças Afeitou Apenas ele mesmo Bom, obrigado Xavier Hum, hora de voltar e ver É a Lorde Menor Kusanali Hum, certo Obrigado Obrigado, Pai Mo Organizzou Para fazer Um Vamos Antes Vamos Aqui Estou Ficou Sa 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 Legenda Adriana Zanotto